Uma ordem, muito bem. Um excesso de acidez, então. Um excesso de acidez. Isto acontece muito também. São as pessoas que têm alimentos muito acidificantes, vivem muito ácidas. O seu meio é um meio muito ácido. E o que é que acontece? Quando nós vivemos num meio muito ácido, o corpo, como não podemos viver em ácidos, não morríamos, o nosso pH tem que ser um pH de 7.34, portanto tem que ser um pH neutro, o que acontece é que o corpo faz esse próprio tamponamento. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, à custa de minerais que estão nos ossos, nas articulações. Daí as pessoas que acidificam têm problemas musculos elétricos, têm problemas, dores, facilmente fazem lesões. Há muitos atletas até de competição que facilmente se lesionam e é muito porque têm um perfil acidificado. São ácidos. Mas isso tem a ver com as coisas que ingerem? Tem a ver com as coisas que ingerem, com os alimentos muito ácidos, as pessoas comem muita carne, muito leite, muitos produtos lácteos. Tudo isso é ácido? Tudo isso acidifica-nos. E, portanto, há este processo de desmineralização que mais tarde vai dar a osteoporose. Então, como é que corrigimos isto? Como é que corrigimos isto? Ou seja, o oposto. Outra vez, a lógica é sempre a mesma. Retirar ou eliminar os alimentos que nos acidificam e, por outro lado, aumentar a ingestão dos alimentos que nos alcalinizam. Isto é uma coisa assim. As pessoas têm muitas queimbras. Muitas vezes, as pessoas têm dores no corpo, muitas vezes vão tomar comprimentos para as dores quando não é preciso. É o corpo que nós temos também que saber interpretar estes sintomas. É o corpo que lhe está a dizer, estás ácida, estás a acidificar e, então, vamos buscar o magnésio, por exemplo, dos músculos ou o cálcio dos ossos para fazer o tamponamento do pH para que o pH fique um pH... O que é que podemos tomar? Há alguma coisa que se possa tomar? Podemos minerais. Estamos desmineralizados. Os minerais estão, por exemplo, no sal. O sal dos Himalaios, não é? Atenção, o sal purificado, não é? Que agora há a polêmica do sal dos Himalaios, mas desde que seja um sal biológico purificado. A flor de sal. O limão. Isto vende-se, sim. Nas lojas de produtos de sal. E hoje em dia, eu até acho que nos supermercados há flor de sal, existe em todo o lado. Não, flor de sal existe em todo o lado. Não estou a dizer o sal dos Himalaios. Agora, é importante este procedimento. Muitas vezes as pessoas dizem assim. Eu estou chamando aqui a atenção para problemas que eu vejo na consulta, no diariamente, e tentarmos corrigir. Muitas vezes as pessoas dizem assim. Ai, doutora, eu só uso flor de sal. E quando eu vejo o que é que as pessoas comem, eu usam flor de sal, mas comem o pão, e comem produtos industrializados. Comem o sal de outra maneira. Portanto, comem o sal de outra maneira. Isto aqui é uma questão de equilíbrio entre o sódio e o potássio. E nós temos que retirar o sal, que é veneno, que é o cloreto de sódio, e substituí-lo por o sal, que são minerais, e que são um conjunto de 60 e tal minerais. E esse sim, nós temos falta de uso. E esse sim, nós temos falta de uso. E mesmo para baixar a atenção para nos alcalinizar, temos que ingerir este conjunto de minerais. Muito bem. O limão é também um excelente, apesar de ser ácido, ter um pH ácido. É neutro? Não, o limão tem um pH ácido, se formos medir o pH do limão. Mas quando nós ingerimos limão, pelo conteúdo de minerais, ele torna o nosso corpo alcalino. Ele tem um poder, ao contrário, ele acidifica o estômago, que é ótimo, que é aquilo que deve ser, mas alcaliniza-nos. É um grande amigo o limão. É um grande amigo. Stress e desordem emocional. Questões emocionais. Muitas vezes também acontece isto. Hoje em dia é uma praga. É uma praga. As pessoas estão irritadas, estão caçadas, estão stressadas. E depois estão tão caçadas, estão caçadas, que já acham que estão com depressão. E depois vão ao médico e vai os antidepressivos e os ansiolíticos e estão carregadíssimos. Depois tomam um, depois um não chega, depois tomam dois, depois não conseguem dormir e é um ciclo vicioso. Muitas vezes tem a ver com alguns déficits. Nomeadamente com o déficit de magnésio ou o déficit de um aminoácido, que é o 5-HTP, que é o triptofante, que é o aminoácido que está na base da metabolismo ou da formação de um neurotransmissor, que é a serotonina da boa disposição, que já toda a gente ouviu falar. E portanto, muitas vezes basta corrigirmos isto para que as pessoas conseguirem ter qualidade à vida, corrigirmos os neurotransmissores, darmos tirosina de manhã, acertarmos acetilcolina, darmos serotonina e melatonina. Acertar os neurotransmissores, que são produtos, são substâncias que o corpo produz. E que podem estar a produzir em quantidade social. Exatamente. Portanto, aqui há duas formas de abordagem. Ou tomamos o antidepressivo e é como se estivesse a tapar o meu corpo e dizer assim, cala-te, não fales mais, estás anestesiado, não diga. Ou então saber interpretar estes sinais e dizer, não, se eu estou irritada, se eu não consigo dormir, se chega ao fim do dia triste, e se estou com oscilação do humor, há aqui alguma coisa que não está bem. O que é que será? Vamos perceber estes déficits. A maioria das vezes, acertando estes neurotransmissões, a pessoa fica bem. É rigorosamente verdade. E agora, a correção passa também, em termos de alimentação, por? Por os alimentos que são ricos em, neste aminoácido que eu falei, e por os alimentos que são ricos em magnésio. Por exemplo, as nozes, as amêndoas, o cacau, o cacau biológico também ajuda nisto, a banana, tem também, também ajuda, tem estes componentes, tem magnésio. Falta aqui o caju, que tem 5HTP, algum queijo que também tem este magnésio, este 5HTP. Acontece muitas pessoas chegarem ao fim do dia e apetecer-lhes o queijinho, ou o doce ou o queijo. É esta a necessidade, é isto que temos que saber interpretar. Se calhar, em vez de ir ao queijo, ai, não consigo resistir ao queijo. Em vez de nós permitirmos que entre em excesso de queijo, se calhar fazer uma reposição do 5HTP, ainda que provisório, ali por um ou dois meses, a pessoa fica equilibrada, compensada. E vamos evitar depressões mais tarde. Faz tudo sentido. Esta é que é verdade. Perturbações digestivas e hepáticas. Este terreno do neurotestónico, desta parte emocional, está intimamente ligada com este próximo que nós estamos a falar, que é o intestino. E que já falámos aqui algumas vezes. Muitas vezes, sim. E, mais uma vez, é o segundo cérebro. E este impacto deste descontrolo intestinal, do ecossistema intestinal, do microbioma intestinal, de nós não conseguimos digerir bem, tem um impacto na nossa saúde, como eu digo sempre, de A a Z, e tem um impacto nestes terrenos todos que nós estamos a falar. Ou seja, nestes perfis que são caminhos que nos levam ao envelhecimento. E, portanto, a parte digestiva, se eu não diger bem, se eu não diger bem, não consigo absorver bem. Se eu não consigo absorver bem, eu vou ter déficits. Vou ter déficits de magnésio, vou ter déficits de vitaminas. Se eu tenho um pH mau no estômago, outra coisa muito importante, pH do estômago, deve ser ácido. Se o meu pH do estômago é alcalino, eu vou deixar de absorver ferro, vou deixar de absorver mal, não é? Deixar de absorver vitaminas do grupo B, por exemplo. Não vou digerir bem e vou ter déficits. Se eu vou ter déficits, vou ficar, no caso da B e do magnésio, com tristeza, com emoção, descontrolado. É que uma coisa está ligada à outra, não é? Está tudo ligado. Em termos de consequências, estes déficits acabam por trazer não só doença física, mas também emocional, não é? Porque esta tristeza, esta sensação de desinteresse pelas coisas, etc. É um bacinho para uma discussão. Nós de manhã temos que arrancar com dopamina, que é o neurotransmissor que nos diz assim, ok, é o dia, vou para a frente, vou para a guerra, vamos embora, vamos trabalhar.